Francisco Cândido Xavier A Caminho da Luz Pelo Espírito Emmanuel O Evangelho e o Futuro Um modesto escorso da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez o palco das civilizações foi modificado sofrendo profundas renovações nos seus cenários. Mas os atores são os mesmos caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu ligando a terra ao reino luminoso de Jesus na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos três séculos da lição santificante de Jesus surgiram a falsidade e a má fé adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo desvirtuando-se-lhe todos os princípios por favorecer doutrinas de violência de violência oficializada. Debalde enviou o Divino Mestre e seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências foram obrigados a capitular diante da ignorância esperando o juízo longínquo da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia que ligam todos os continentes e países da atualidade indicando os imperativos das leis da solidariedade humana vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do Evangelho se perpetram todos os abusos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França temos a guilhotina a forca na Inglaterra o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo espalharam-se nestes vinte séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos abre aspas ais fecha aspas do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo na sua missão de consolador é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode na sua feição de cristianismo rede vivo salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Abre aspas Bem-aventurados os pobres porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos porque irão a Deus. Fecha aspas. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. trabalhemos trabalhemos por Jesus ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus cuja misericórdia infinita como sempre será a claridade imortal da alvorada futura feita de paz de fraternidade e de redenção. Conclusão meus amigos Deus vos conceda muita paz agradeço a vossa colaboração em face de mais este esforço humilde do nosso grupo na propagação dos grandes postulados do espiritismo evangélico como agradeço também a misericórdia divina o bendito ensejo que nos foi concedido em nosso modesto estudo da história um único objetivo orientou as nossas atividades ou da demonstração da influência sagrada do Cristo na organização de todos os surdos da civilização do planeta a partir da sua escultura geológica nossa contribuição pode pecar pela síntese excessiva mas não tínhamos em vista uma nova autópsia da história do globo em suas expressões sociais e políticas e sim revelar mais uma vez os ascendentes místicos que dominam os centros do progresso humano em todos os seus departamentos sinto-me feliz com a vossa colaboração dedicada e amiga algum dia Deus me concederá a alegria de falar dos laços que nos unem de épocas remotas porque não é sem razão que nos encontramos reunidos e irmanados no mesmo trabalho e ideal reitero-vos aqui meus agradecimentos comovido e sincero quando lá fora se prepara o mundo para as lutas mais dolorosas e mais rudes devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz em nossa oficina sob a égide do seu divino amor prometemos tão logo seja possível um ensaio do gênero romântico abre parênteses nota da editora refere-se ao romance de sua vida de patrício romano e legado na judéia ao tempo do cristo obra já concluída e publicada em dois volumes que são a dois mil anos e cinquenta anos depois fecha parênteses permitirá Deus que sejamos felizes assim o espero porque não ponho em dúvida a sua infinita misericórdia que Deus vos guie e abençoe conservando a tranquilidade sagrada dos lares e dos corações Emmanuel abre parênteses mensagem recebida em vinte e um de setembro de mil novecentos e trinta e oito fecha parênteses de mil novecentos e trinta e oito de mil novecentos e trinta e oito de mil novecentos e trinta e oito e oito